De olho no lance, fique ligado, começa agora, de olho no lance, vamos falar de Dinamo e Guarani, transmissão ao vivo na sua TV Araxá a partir das 9 da manhã, direto do Estádio Fausto Alvim. E vamos saber como andam as coisas para o azulão aqui, que vem em busca das vitórias no Sub 15, às 9 e nas 11 horas da manhã, no Sub 17. Até que dá uma fala da expectativa do jogo Guarani, de Divinópolis aqui em Araxá, da Faculdade Fausto Alvim, é uma luta pelas classificações. Dinamo em segundo lugar no Sub 17, sexto na equipe Sub 15 e temos que pontuar. Com certeza, expectativa boa para sábado, trabalhamos bem essa semana, a gente conseguir colocar tudo o que nós trabalhamos no jogo sábado e como você mencionou, buscar os seis pontos, os três na categoria Sub 15 e os três na categoria Sub 17. Dois resultados de empate nos dois últimos jogos, doloridos, ganhando 2x0 e deixando o adversário empatar. Sem dúvida, né, contra o Fulnorte, contra a equipe do Beiraba agora, né, a gente vinha de 2x0, né, e infelizmente deixamos as duas equipes empatarem. Então serve como lição para nós, né, a gente pontuou na semana dos atletas, né, que sirva de lição para nós, né, para a gente aproveitar as oportunidades, né, quando tiver com o resultado da frente e não dar brecha para o adversário empatar ou até mesmo virar a partida. Senhor e meu pastor, nada me faltará aí o jogo do Dínamo, diante do Guarani, falando sem dúvida com o Jeremias, que é o pastor da equipe, o cara que sem dúvida leva a palavra de Deus. É, a expectativa é muito grande, a gente vem trabalhando aí com a expectativa dos seis pontos, né, tanto na categoria do Sub 15 e do 17. É, treino da semana muito bem, a gente se encerra mais um treino, e vamos estar assim com tudo para a gente conseguir seis pontos. E essa palavra de Deus que você leva dentro de campo? É, ir lá na casa do Guarani, eu faço as células, né, com os meninos, e aí eu tenho esse apelido aí como pastor, porque primeiramente é a Deus, né, porque a gente merece, eu sou dígula, estou da honra tudo agora, bora aí. É muito importante essa palavra de Deus levar dentro de campo e você sabe que o fruto depende do trabalho e a fé também. Com certeza, com certeza, é viver ali e praticar também, né, porque sem Deus a gente não é nada. E se não fosse dele também na minha vida, não seria nada. Sou grato a Deus e, seguramente, a minha família que vem lutando por mim, que está me ajudando aí atrás de meus sonhos, né, meu pai, minha mãe, meus irmãos Benjamin, me chamo muito e é por vocês. É isso aí, é jogo de suma importância. Agora sábado no Fosso Alvinho, se Deus quiser a gente vai sair com seis pontos juntamente com o Sub-15. E é isso aí, eu e Davi a gente é uma dupla que se entende muito, já jogamos junto em vários outros times. E é isso aí, sábado a gente vai estar dentro de campo, fazendo e brilhando. E o gol? Ah, vai ter que ter, hein. E sem dúvida, que é a comemoração espécie? É, a comemoração especial que é para minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. E é isso aí. Eu, nos primeiros jogos, eu estava jogando de primeiro volante, ali na frente da zaga. Não era minha posição de origem, porque eu sou zagueiro, mas eu estava jogando de primeiro volante ali na frente da zaga para não permitir muito o contra-ataque dos caras. Mas agora eu vou estar, nesse próximo jogo, eu vou estar jogando de zagueiro, que é a minha posição de origem. Mas nesse jogo a gente vai fazer a disputa aí para conseguir sair para a vitória e com os três pontos. Grupo fechado? Grupo fechado e todo mundo motivado para esse próximo jogo. Como primeiro jogo, eu já sabia que ia ser um jogo difícil, um jogo muito pegado. Infelizmente tive minhas falhas lá, mas o que eu tive que fazer, eu fiz. E agora, diante do Guarani de Vinópolis? Ah, estamos agora muito melhor preparados, tanto pessoalmente quanto o time. Todos preparados fisicamente. É muito importante ter um psicólogo bom, um psicológico bom. E, acima de tudo também, ser fisicamente muito bem preparado. Tá, Cis, você que é prata da casa, é de Araxá, levando o nome de Araxá, que orgulho é esse? Ah, é uma sensação muito boa, né? Está sempre levando o nome de Araxá como os goleiros, como o de Barcelona, né? O Neto que foi para o Barcelona. Quero levar esse nome do Dínamo para lá e meu nome também adiante. O nome do Dínamo, todo mundo. Futuro? Futuro goleiro, futuro goleiro do Real Madrid, se Deus quiser. Quem não sonha, não realiza. Não, não. Você tem que sonhar para o goleiro realizar. Tá aí, o Tassi. O técnico Augusto, sem dúvida, Augusto, quatro pontos ganha na tabela e precisando buscar vitória. E amanhã é o dia, diante do Guarani de Vinópolis, no estádio de Falsamim, nove da manhã. É isso aí, convidamos a todos lá para torcer para o nosso infantil, juvenil. A vitória amanhã é mais do que importante. Nós vamos vencer os dois jogos, com certeza, vamos para cima do Guarani, com 100% de coragem, vontade, dedicação e muita intensidade para ganharmos esses dois jogos. E o importante é a torcida amanhã. A torcida da cidade de Araxá comparecendo para dar uma moral para a garotada e, com certeza, nós vamos ganhar os dois jogos.